E como você falou, eu conheci o Rollis no primário, na escola primária, nós morávamos perto, o professor Eli tinha uma casa, morava perto da minha casa, dos meus pais, e a gente ia praia junto, então, desde cedo, muito cedo, a gente ficou amigo daquele negócio de criança. Então, eu tive o privilégio de crescer podendo falar que eu chamava o professor Eli de tio Eli, porque a gente frequentava a casa dele nas festas de criança, e o professor Eli sempre teve uma paciência muito grande com criança. Ele era aquele paizão, podia fazer a sacanagem que você fizesse, ele achava engraçado. Então, eu lembro que as festas eram muito bagunçadas, não podia ter porcaria, não se tomava Coca-Cola, porque era meio vetado comer essas merdas que criança come, mas ele era muito generoso com a gente, e a gente teve sempre essa convivência. Ricardo, nessa época que você está falando, o Hélio era o apartamento do Flamengo, não era? Era na Bolívia? Na Bolívia, na Bolívia. Isso, exatamente, era na Bolívia. E ele tinha os filhos, né? Horion, Hollis, o Helson e o Rickson, que era um bebezinho, era criança. Eu sacaneio o Rickson dizendo que eu carregava ele no colo e que ele mijava no meu colo. Mentira, eu não sou tão mais velho que ele. Mas, enfim, dessa época eu posso contar uma história que eu acho muito interessante. Quer dizer, o Eli sempre foi muito famoso, né? Ele era uma celebridade, mas, assim, para nós, crianças, ele era o pai dos amigos, né? Eu não alcançava direito o que era o Hollis, o que era o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, na época, não tinha essa fama, né? Tanto que, a primeira vez que eu botei kimono foi para fazer judô. Eu fiz judô, eu não fiz jiu-jitsu, né? Enfim, mas eu lembro que, num determinado dia, tinha uma festa de criança na minha casa, né? E o Hollis, naturalmente, estava lá. E eu sou, eu tenho, tenho dois irmãos mais velhos que eu, né? Eu sou o Caçula. E eu não me lembro de quem era a festa, se era a minha, do meu irmão ou do outro irmão. Mas tinha amigos de todas as idades, ainda como criança. Mas a diferença minha com o meu irmão mais velho era de cinco anos. Então, tinha os amigos dele lá, que poderia dizer que, nessa época, poderiam ter quatorze anos. E o Hollis tinha nove. Então, tinha uma desproporção muito grande. E o Hollis era muito magrinho, né? O Hollis, ele ficou mais forte adolescente. E eu lembro que esse amigo, né? O Luiz Carlos, começou a pilhar ele, porque jiu-jitsu, enfim. Fez uma coisa que não fazia fé, alguma coisa. Fazia essas coisas assim, né? Desses testes. E a gente abriu a roda, né? E o Hollis botou ele para dormir, entendeu? Assim, rapidamente, um garoto de nove anos, pô, mata leão e botou o Luscalo para dormir. Então, já nessa época, né? A gente já vê que era assim, né? Não fazia fé e dormia, né? Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal. Sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA. E também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. O que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a transformar num artista marcial muito mais completo. O que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a transformar num artista marcial muito mais completo. O que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a transformar num artista marcial muito mais completo. O que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a transformar num artista marcial muito mais completo.